Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com The Air Billions no seu modo campanha e na dificuldade Apocalipse. Como vocês puderam ver aí na introdução, hoje a tela que nós vamos passar é Cabo Tempestade. Muita gente já vinha me pedindo pra passar essa tela porque achou ela meio difícil demais no Apocalipse, tá? Eu vou mostrar pra vocês que não tem tanto segredo assim não, tá? A única tecnologia que eu pesquisei foi o muro de concreto. Sem um muro de concreto fica realmente bem difícil passar essa tela, tá? Mas com um muro de concreto aí e torre de choque você consegue lidar com ela tranquilamente. Vocês perceberam que ali no início eu não separei meus arqueiros? Que eu foquei em limpar essa parte de baixo aí, ó. Essa parte de baixo aí é um ponto estratégico inicial do mapa. Importantíssimo. Vocês podem ver que eu nem liguei muito de ir lá pra cima de limpar aqueles zumbis que estão lá perto do muro. Porque aquilo ali é meio que uma pegadinha da tela mesmo, entendeu? Porque você já se preocupa com aquele monte de zumbi lá perto lá. E você deixa de ir atrás do que é realmente importante. Que é pegar aquela madeira grande ali embaixo ali, ó. É um ponto de extração de madeira ali, ó. De 18 de madeira, tá? É muita madeira, tá? Fora aquele ponto ali, o máximo que você vai conseguir é 9 de madeira ali próximo do centro. Então é praticamente aí... É o dobro, né? Na verdade, não é praticamente. É o dobro, tá? E depois disso você mantém ali só um arqueiro só. E vai só levando ali devagarzinho ali. Porque ali não tem zumbi corredor, tá? Você pode... Com um arqueiro você consegue limpar aquela parte de baixo ali inteira. E é importante limpar aquela parte porque tem uma pedra ali na... De extração. Tem uma extração de pedra ali. De sete de pedra, uma extração. Tá? Então é... É muito importante você iniciar limpando essa parte aí de baixo. Pode ver que eu fico focando ali, ó. E aí eu vou construindo casas, né? Vou fortalecendo minha economia nessa área que eu tenho disponível inicial. Eu praticamente não faço torres tesla, né? Pra aumentar a minha área de ação. Tá? E aí eu mantenho dois rangers lá em cima só pra limpar aquela parte superior. Tá? E... E vou focando em aumentar a economia e ir na pesquisa da balista, tá? A gente precisa aí de duas balistas, pelo menos. Pra... Pra poder segurar as hordas de zumbi que vão ficar vindo... É... Dessa ponte aí de cima. Até os... Até a... O dia 13, se eu não me engano. Vem os zumbis lentos. Até o dia 13 fica vindo os zumbis lentos. Aí do dia 14 em diante já começa a vir os zumbis corredores. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí, tá? E aí na hora que vir os zumbis corredores. Já é interessante você tá com a torre de choque, tá? Duas torres de choque e duas fiadas de muro de concreto. Conseguem segurar todas as hordas de zumbi até o dia 40. Tá? Então... É... Tá? E duas torres... Duas balistas conseguem segurar todas as hordas de zumbi lento até o dia 13. Tá? Então, sei lá. Tá vendo? Eu iniciei fazendo duas balistas ali pra ficar tranquilo. Já desço os arqueiros já, tá? Com os arqueiros ali na parte de baixo. Eu já começo a extração de pedra. Tá? E já vou fazendo a limpeza ali. Tá? Não avança muito os arqueiros, tá? Até você construir uma balista ali na parte de baixo. Porque... Tem zumbi gordo. Tá? Tem o gordão aí na parte de baixo. Tá? E se ele vier pra cima só com os quatro arqueiros. Se eles não forem ainda... É... Veteranos, tá? Você pode tomar um GG fácil aí de um zumbi gordão, tá? Aí tá vendo? Tô construindo a primeira balista. Tá? Com o jogo paralisado. Fazendo os muros, tá? Pra proteger a balista. Não faltou um muro ali, mas depois eu consegui construir. Tá? Terminando essa primeira balista. Não construa a outra em linha reta pra baixo, tá? Não façam isso. Porque o mais importante é você fechar essa parte de entrada do mapa ali. Porque a parte de cima do mapa é fácil de limpar. A parte superior do mapa ali é fácil de limpar. Agora a parte de baixo, a segunda parte do mapa é bem complicado, tá? De você conseguir limpar ela no early game. Tanto é que, se eu não me engano, eu consegui limpar ela praticamente quando bateu a wave 40 nos muros lá em cima. Tá? Então, o do dia 40, né? Então, tá vendo? É esse ponto aí, ó. É um ótimo ponto aí pra você colocar as duas balistas. Porque você fecha completamente a entrada pra sua base, tá? E aí você vem por baixo... Olha o gordão aí, ó. E aí você vem por baixo limpando. Pode ver que eu vou forçando torres Tesla ali por baixo pelaquela região que eu fiz a extração de pedra. Eu tô focado em conseguir chegar naquela parte ali que eu quero construir uma balista ali e travar a entrada de zumbis aí. O meu único erro aí foi que eu desacreditei da quantidade de zumbis que ia ter ali, tá? E fiz pouco muro, tá? Eu deveria ter feito mais muro ali. Deveria ter dobrado a quantidade de muro, tá? E eu vou ter um pequeno contratempo aí com essa parte exatamente por ter desacreditado. Tá vendo? Na hora que a torre Tesla... A torre Tesla, desculpa. A balista fica pronta, ó. Começa a vir muito zumbi, tá? Eu desacreditei disso aí. Eles conseguiram destruir a torre. Eu até tentei puxar pra trás com o arqueiro, mas não teve jeito não. Eles conseguiram passar. Tá? Mas dali eles não passam não, tá? Agora eu preciso perder tempo limpando essa área que seria uma área que eu estaria preocupado... Já estaria despreocupado, tá? Era só continuar subindo, ó. Mantive o mesmo esquema, tá? Dia 10 fazer a alvenaria. Olha lá, dia 10 alvenaria eu comecei a construção. Pra no dia 14 eu já poder tá construindo a torre de choque, tá? Eu mantive o mesmo esquema. Porque até o dia 40 muita coisa ainda vai acontecer. Então, quanto mais você fortificar a sua área ali de cima pra você não precisar se preocupar com ela... Melhor pra você, tá? Olha lá, tô focando em continuar mantendo a pressão na parte inferior, tá? A parte de cima eu nem ligo muito porque... Eu sei que é simples a limpeza da parte superior. Mas a parte de baixo é realmente muito difícil, tá? E se você deixar pra chegar a wave do dia 40 sem limpar a parte de baixo... Você pode ter graves problemas aí com a entrada inferior da sua base. Porque tem muitos zumbis engravatados, tá? Os zumbis aqueles que vem de terno, eles são muito fortes, tá? Eles aguentam dois choques da torre. E aí se você for se garantir na torre só, você vai se dar mal. Porque também tem os gordões ali na parte de baixo. Pode ver que é dia 13, ó. Se eu não me engano é a última wave de zumbi lento, tá? E agora do dia 14 em diante já começam a vir as waves de zumbi corredor. Tá? E é a hora que a gente precisa estar com a torre pronta já, tá? Agora eu tô focando aí em fazer energia porque eu preciso das torres, ó. Abusem da produção de comida com o pescador, tá? A gente tem bônus nessa tela, tá? Tem o bônus do pescador, dá mais 30%. Vocês vão ver que eu vou conseguir muita comida sem fazenda, tá? Só com extração do pescador. Olha lá, os corredores já vindo, ó. Dia 14, ó. Tá vendo? Os primeiros corredores já começam a chegar, já. Só que as duas balistas ali já começam a ficar pouco, ó. Então eu vou aumentar a minha torre tesla. Vou colocar mais uma torre tesla pra eu ter espaço pra construir as minhas duas. Eu vou focar em ter as duas torres tesla. As duas torres de choque, desculpa. Pra não me preocupar até o dia 33, se eu não me engano. É o último dia que vem zumbi lá de baixo, tá? Do dia 33 até o dia 40 não vem mais nenhum zumbi de cima pra baixo, tá? E aí você pode focar realmente na construção da sua defesa ali da ponte. Nesse momento aí eu tô fortificando bem a minha economia. Podem reparar que eu fico tentando manter o máximo que eu posso os meus recursos acima de 300, né? O meu gold, né? A entrada do meu ouro acima de 300, tá? Eu tento manter esse padrão aí o tempo inteiro, tá? Pode ver que eu tô com 394. É uma boa entrada de ouro. Tô limpando a parte de baixo ainda ali pra ficar mais tranquilo. Olha lá, já tem a primeira torre de choque. E agora eu vou focar na segunda pra eu ficar tranquilo, tá? E depois no muro de concreto. Porque duas torres de choque e duas fiadas de muro de concreto conseguem segurar todas as waves. É claro que reparando os muros, né? Não vai só esquecer lá que senão você vai se dar mal. Ó, tá vendo? Eu tô focando ainda em limpar a parte de baixo. Ó, finalizei lá a limpeza da parte de baixo até... Ó, muros de concreto. Tô pesquisando já. Finalizei a parte de baixo e agora eu vou começar a limpeza da parte de cima. Pra eu começar a ter espaço pra aumentar a minha economia. Eu tô com uma entrada de ouro de 404, ó. Vou pegar mais uma pedra, tá? Essa pedra é importante. Tá? Construí uma casa ali a mais, tá? Me atrapalhando, tive que deletar. Tá? Pode ver que a minha entrada de ouro já tá bem tranquila já. Só que agora, meus amigos, é casa, casa, casa sem parar. Olha lá, tá vendo? Duas torres de choque é tranquilo. Ó, vai reparando. Duas torres, quer dizer, duas torres. Ó, duas fiadas é tranquilo. Agora com duas torres de choque. Já, já eu vou fechar os muros. E agora é só ficar expandindo casas e ganhando terreno aí na parte superior. Tá? Vocês vão reparar que quando eu chegar ali naquela parte ali da metade, que eu tô limpando aí, quando eu chegar mais ou menos um pouco mais pra frente ali, tá? Eu vou parar de avançar, porque eu preciso de tropas pra limpeza agora. Ó, já vou construir minha barraca, ó. E agora eu preciso de tropas, tá? Sem tropas dali pra frente ali, é meio complicado fazer a limpeza, tá? Porque eu não tô pretendendo construir mais balistas dali pra frente. Tá? Então, eu vou precisar das tropas de qualquer maneira pra avançar. Tá? Não façam isso que eu fiz aí, ó, de deixar sem proteção na frente, tá? Toma muito cuidado. Eu acabei fazendo, mas ainda bem que a outra torre de choque tava próxima, então não teve muito problema. E agora é só continuar expandindo, puxando pra frente, né, a construção de casas. Ó, já tirei as balistas, ó. Tá? É meio arriscado tirar as balistas assim, tá sem, tá com as tropas ainda prontas, mas eu queria aumentar a minha quantidade de casas, por isso que eu já comecei a fazer as fazendas ali, numa região onde a minha extração de comida é quase total, né? Olha lá, tá vendo? Eu só tô mantendo só a... a... o perímetro ali, ó. Já comecei a produção de arqueiros, tá? E aí eu ganho uma grande área agora de construção de casas, ó. E aí eu construo ali minha segunda extração de madeira, isso vai me dar um total de 35 de... de extração de madeira, tá? O que é bastante, mas não é o suficiente ainda, depois a gente vai ter que ir atrás de mais madeira, mas só lá mais pro final, tá? Pra construção da base, no geral, 35 de madeira é mais que o suficiente. Tamo no dia 21 ainda, e a produção de tropas já tá a todo vapor, tá? A entrada de dinheiro lá, pode ver, já tá acima de 450, isso é muito importante, ó. Subiu pra quase 600 já, tá? Segundo quartel já, comecei a fabricação já de tropas, e agora eu vou ficar ali até eu ter mais ou menos, eu acho que se eu não me engano, uns 12 arqueiros pra eu começar a limpeza de fato, tá? Já vou me preparando ali pra fazer a parte da defesa das torres de choque, tá? E agora é só expansão e fazendas, tá? Continuar subindo a minha quantidade de produção de energia, tá? Que eu vou precisar de muito, que eu vou construir várias torres de choque, e ali só vou ficar protegendo até eu ter uma quantidade de arqueiro suficiente pra eu começar a limpeza dessa parte aí, ó. Tá? 8 não é o suficiente, tá? Preciso fazer mais ainda, mas eu já quis começar a limpeza pra eu poder fazer as torres Tesla, tá vendo? Que eu preciso dessa área aí pra fazer casa, eu preciso de muito dinheiro, preciso de uma entrada muito boa de dinheiro, ó. E agora, meus amigos, é só limpeza e construção de casa e fazenda, tá? Agora o mapa já é meu, essa parte de cima aí praticamente o mapa já é meu. E aí vocês vão entender por que que eu deixo a parte de baixo por último, tá? Por que que eu não vou avançando com poucas tropas na parte de baixo, tá? A parte de baixo você precisa de mais ou menos aí uns 70 arqueiros, tá? Pra você poder limpar a parte de baixo avançando. Se você tiver menos que isso é muito perigoso, até mesmo com 70 arqueiros, às vezes você precisa dar uma recuadinha, porque tem muito zumbi engravatado na parte de baixo, tá? Muito zumbi mesmo engravatado, tá? Agora vamos lá, agora é só limpeza e expansão de terreno. Tchau! 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 Eles chegam a encostar nos arqueiros Eu tenho muito arqueiro ali 77 arqueiros E muitos que já são veteranos Mas mesmo assim, não deu conta Não deu conta E vocês podem ver que eu estou investindo pesado Lá na defesa lá de cima Mas eu ainda estou na primeira fiada de defesa Eu tenho que terminar a segunda ali Eu tenho que fazer duas fiadas de defesa São quatro torres de choque na frente Seguido por balistas E mais quatro torres de choque atrás Seguido por balistas também Fora isso, eu ainda vou fazer As torres de arqueiro Aquelas torres de madeira Que elas são muito boas Não desacreditem delas Que elas fazem muita diferença Acabem quatro arqueiros Aumenta bastante a força e a distância Dos seus quatro arqueiros Construindo várias Já já vocês vão ver o que eu tive que aprontar Porque no final das contas O que aconteceu? Eu não consegui ter pedra o suficiente Para lidar com a construção do muro Eu queria fazer duas fiadas de muro de pedra Na primeira wave Lá na batida principal Mas eu não consegui Eu não consegui Tipo, não deu A pedra faltou Ainda falta duas torres de choque Na fileira de trás Ali eu consegui limpar Tem 30 de óleo ali Mas eu não tenho unidades Que gastam óleo ainda Também não tenho mercado Para vender Essa parte de baixo ali Ela não é muito interessante Estratégicamente Porque o ouro Sempre está num lugar De difícil acesso Mas é muito bom o ouro Bateu já o aviso Daqui 24 horas Vão descer E eu não consegui pedra Para construir a muralha inteira Mas eu consegui pedra Para conseguir pelo menos A primeira fiada E aí as outras fiadas Eu tive que fazer de madeira mesmo Porque Querendo ou não É o melhor que eu tinha Fora o concreto A madeira é o que vem depois Então eu tive que usar Vocês podem ver Que eu mantive lá Os meus 81 arqueiros Lá na parte de baixo Por que? Porque quando bater O dia 40 Que é quando a wave vier Toda essa parte de baixo Ela vai vir para cima da base Como eu limpei A parte esquerda inteira A parte inferior esquerda inteira Eu só tinha que me preocupar Com a parte inferior direita Porém já estava Já quase tudo limpo Sobrou poucos zumbis Lá embaixo O certo era os arqueiros Já estarem aí em cima Quando bateram Mas eu não podia arriscar Eu tinha que deixar Meus arqueiros lá embaixo Para fazer essa limpeza Eles limparam Não tem mais nada De zumbi embaixo Não tem nenhuma entrada De zumbi A única entrada É pela ponte mesmo Não tem jeito Eu construindo desesperado As muralhas de pedra E o grande problema Dessa área aí Dessa primeira batida No muro de concreto É exatamente os gordões Vem muito gordão Então o que você faz Você seleciona Todas as balistas E todas as torres De vigia ali Para atacar O mais forte Atacando o mais forte Elas vão mirar Sempre nos gordões Tá vendo Os gordões Praticamente do lado esquerdo Já sumiu tudo Eu coloquei os arqueiros Lá na ponta Para eles focarem Nos gordos Tá vendo Para eles limparem Para não deixar eles Encostarem na muralha de pedra Porque eles Derretem muralha de pedra Eles são muito fortes Quando eles encostam E aí eu começo A construir todas as torres Que eu preciso atrás Nessa parte O lag Pega pesado Nessa parte O lag Pega pesado É a primeira vez Que eu vi O jogo De fato Lagar no meu PC O Day Air Billions Lagar no meu PC Eu nunca tinha visto Essa tela Realmente é pesada Eu mudo os arqueiros De lugar Por quê? Porque a parte Superior direita Já estava quase Já toda Toda limpa Então eu tinha que focar Nessa parte inferior Aqui As torres de choque Elas vão segurar bem Já começa a pôr os arqueiros Para dentro das torres É muito importante Colocar os arqueiros Dentro da torre Faz muita diferença Parece que não vai dar Mas dá Pode ver que Nesse ponto aí Eu já começo A utilizar aquele esquema De ficar apertando A tecla X Do teclado Para ficar reparando As construções O tempo inteiro Gasta bem pouco Para reparar as construções E ajuda muito Porque faz com que Os zumbis se dividam Tá vendo? Quando as construções São reparadas Os zumbis automaticamente Eles vão para cima delas E aí a torre de choque Já está ali E aí eu vou reparando E ela vai fazendo A parte dela Daí pra frente Já está tudo garantido Já Daí pra frente Não tem mais como morrer Ainda vem alguns gordões Ali atrás Que ficaram presos Lá nas waves E trás Mas não tem problema E está pronto Tá? Daí pra frente Agora É só focar na expansão De terreno Com torres e tesla Tá? Aumentar a minha produção De comida Que eu vou precisar De muita comida Eu acho que Eu não pesquisei ainda As barracas Tá? Mas eu faço a pesquisa Da carpintaria Das barracas Para começar a fazer Upgrade nas casas Para aumentar A nossa população Porque a gente está ainda Com 870 de população Mais ou menos Tá? É só agora Aumentar a quantidade De comida Deletar as torres De choque Porque não são mais necessárias Tá? E aí você retorna Uma grande quantidade De energia Cada torre Cada torre Você consegue retornar 20 de energia Que dá para fazer Muita casa Tá? Então você vai Deletando as torres Vai construindo casa Vai aumentando A sua Sua quantidade De comida E aí você pode Deletar todas As construções militares Que aí não interessa mais Tá? Agora é só Expansão de terreno Construção de casa Fazendas E... E aumentar a população Para finalizar O objetivo da tela Que são 1500 de população Tá? É bem tranquilo Depois que você Fortalece lá A sua A sua entrada Tá? O início é meio complicado Como eu falei Você sair pela parte de baixo É importante Beleza? Espero que vocês tenham gostado Desse novo formato O feedback até o momento Tá sendo positivo Tá? A gente se vê No próximo episódio Espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Valeu e... Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti